Bom, estamos aqui no saguão do hotel, eu e a Andresa, vamos começar nosso dia agora. A gente vai pra onde, Andresa? Gente, a gente tem que ir numa loja de eletrônico, você quebrou o seu palco de céu. Eu quebrei o meu palco de céu, tá bom. Meu palco de céu quebrou nas costas dela. Tem que comprar mais cabos de telefone também. Vamos conhecer, vamos conhecer todos os lados. Tem um castelo maravilhoso por aqui por perto, porque é pertinho, 12 minutos de ônibus. Então vamos sentir rei, rei caindo. É, tem passeio de barco, dá pra ir pra frente e ir de barco. Vou daqui, deixa eu topar. Dá pra ir nadando? Que dó que dá. O problema é o gelo da água. Vambora galera, vamos começar agora. Então ontem a gente chegou no hotel, a gente veio pra Montrô, né? Então aí aqui, tá vendo essa barraquinha aqui, ó, de pipoca? Tava cheio de pipoca, era só chegar e pegar. De graça? De graça, é bem prático. Mas eles devem cobrar de alguma outra forma, não é possível. Ah, eu não sei, acho que tá incluso, né? Não, incluso não. Muito bem, tá incluso, então eles tão cobrando. É. Lucas, o que você tá fazendo, Lucas? Tô botando agora a espécie aqui. Tá fazendo café com leite? É. Quanto você pagou por isso? Nada. Nada? Ó, tô gostando da cidade por enquanto. Pronto, já saímos do sagão, estamos aqui andando nas ruas de Montrô. Montrô. Andressa, meu café, Andressa, por que você pegou ele? É, eu vou tomar boliche, tá bom. Não, do meu café não, Andressa. Faz um pra você. Eu também. Ah, eu, hein? Que abuso. Só porque você fez pra mim e eu tenho que tomar o meu café? Posso jogar fora isso aqui? Oi? O misturador? Não, eu quero guardar, eu faço coleção. Ah, vai. Meu Deus do céu. Bom, estamos aqui nas ruas de Montrô. Tem que falar francês, galera. Tem as lojinhas, né? A gente vai fazer o quê aqui? Qual o objetivo? Eu tenho que cobrar um pau de selfie pra fazer. Cara, você tá muito fissionada nisso, hein? Só pensa nisso aí, pô, o tempo todo. Tá bem que é de selfie, né? Ah, garoto! Paramos pra ver preços de casas. Vai, essa aqui, quanto tá? 920 mil francos. É, quase 1 milhão de dólares, mais ou menos. 5 milhões de reais, mas 92 metros quadrados. Esse aqui, não tem valor. Esse aqui, 1 milhão e 600 mil francos. Esse é esse apartamento. Qual o tamanho? 113 metros. Esse tem vista, hein, Andressa? Esse tem vista, eu gostei dessa aí. Andressa, qual que eu compro, Andressa? Vamos olhar. Olha aquele lá, aquele lá. Qual que você quer? Tem umas três aqui. Eu quero isso do meio aqui, né? É, então vocês vão ter que trabalhar pra caraca, né? 9 milhão e 500 mil, meu pai. Aqui, ó, vocês pediam pra eu mostrar relógio, né? Porque a gente tá no país do relógio. Essa marca aqui eu não conheço, Tissou. 229 francos. Você não conhece? É famosíssima. É mesmo? Famosíssima? É. Pô, eu não conheço. Aqui, ó. Louise Erra, 799. Aquela do Louis Vuitton ali tá até barata. 700 francos. Tem relógio da Louis Vuitton? Não, não, não. Essa volta aqui, bonita essa volta. Tá parada. O que é esse negócio do GTA V aqui, hein? Aonde? Aqui, ó. Aqui é legal. 99. Dentro de uma loja de... Ué, e outro game aqui? Playstation 4? Minuto do dia, senhor. Será que é essa loja de... É loja de eletrônico e com a Andresa? Vai ver quem é que ela achou que é. Andresa, por que você tá tomando meu café de novo? Eu não tô, eu tô segurando pra você. Desde o último take que eu fiz com vocês do relógio, a gente tá andando na rua. Cara, vocês não tem noção, é o tempo todo... Ah, agora que eu estou aqui, tô... Bom, é pra cá mesmo. A gente tá passando várias lojas de relógio. O tempo todo é loja de relógio. Loja de relógio e joia. Ou seja, os caras gostam realmente de relógio aqui, cara. Ou provavelmente eles sabem que os turistas vêm aqui pra comprar isso. Será que é por isso que eles são tão pontuais, inclusive? Badum. Pra onde que a gente vai então, Andresa? Pro castelo. Mas como que a gente vai até lá? Olha, eu não sei se é chilão ou chilão, chilô. Não importa, Andresa, eu quero saber como que a gente vai até lá andando. Vou pegar um bus. Um bus? Eu? Eu? É, um ônibus. Andresa, eu sou um Lorde. Eu vou pegar ônibus? Na Suíça você pega, né? Meu Deus do céu. Aí andando aqui, ó. Conheci, ó, mais um aqui, tá vendo? E aí, conhece o que é o Lorde, né? Conheço. Ah, conheço, claro. Então tá show. Deixa eu tirar uma fotinha pra você? Eu já tirei. Vou tirar uma foto pra você? Pode, agora pode, agora pode. Pera aí, já voltou um, galera. Você pode pelo menos dizer o que eu tô fazendo, que eu não aguento mais seguir vocês. A gente tá tentando descobrir pra onde que a gente vai. Cuidado aí. É... Pro castelo de estilão. Para, eu não vou cair. Gente, olha, olha, olha o medo dela. Eu caí aqui, ó. Deu fazer isso aqui. Opa. Eu já tô certa. Porra, ela fala como se eu não enxergasse, galera. Como que a gente para o ônibus, Andresa? Fica acenar. Como? Como é que você vai acenar? Não, faz que nem o pinga-pão deles. Mostra a perna, assim, ó. Ele faz isso? Eles... Aí você levanta a calça. Ontem a gente tava dando um passeio e todos os ônibus elétricos, eles gigantes, paravam só de ver a gente à distância. Andresa, se você fez essa sacanagem, Andresa, eu quero isso aí que você chama de cara, hein? Não, mãe, eu tava na faixa dos pedestres. Aí eles param aqui. Tá bom. Lucas, tá descansando um pouquinho? Ah, tô. Entendi. Você não faz isso quase nunca, né? Não. Não, tá lotado. Não, tá lotado não. Bota alguém pra fora, não é possível. Não, não é possível. Entrei já? Entrei. Não, eu quero ficar... Tá bom, você tá de boa aqui. Beleza, beleza. Como é que você se sente andando de ônibus comigo de novo? Jovem. Pô, não é? Uma sensação impressionante. Sensação libertadora, cara. Vocês que estão aí andando de ônibus, sintam-se livres. É bacana demais. Vocês são tão jovens, porque vocês dois estão de pé e a gente... A gente tem pé, por aquilo que pareça. Tô só encostado aqui. Breno e Diana estão sentados. Não estão dando lugares pra pessoas mais jovens, né? Vamos lá. A gente vai ver esse castelo aqui? E pode entrar de graça aqui? Graças é a outra. André, a gente pode entrar de graça nesse castelo? Não sei, vamos descobrir. Eu não vou pagar pra entrar nesse castelo. Vai sim, talvez, também sim. Caraca. A Andressa mandando mostrar isso aqui, porque ela falou que tem um canhão ali. Não, aqui é um canhoque. Eu vou chegar perto. Aqui, olha lá, é um canhão, mano. Caraca, é. Tchau, Rita. Tchau. Rita, juízo, ok? Lucas, espera aí, cara. Oi. Oi. Cara, a gente dá um monte de contadinha com esses que... Caraca. É realmente um calabouço, né? Olha o potinho, o seasonzinho ali. Bom, o seasonzinho tinha que ser jacaré, você sabia? O certo era jacaré. Eu consigo subir isso aí, pai. Consegui subir o quê? Isso aqui. Só se for de elevador, né, Lucas? Galera, só pra vocês terem noção de uma coisa. Eu tô aqui, né, fazendo vídeo, tá? Enquanto eles estão, né, indo pros caminhos aqui. E eu não faço nada. Eu não escondo o local que eu vou. Eu só tô comprando. Quem faz isso tudo é Andresa e Breno. Aliás, quem paga também. Não, mas só existe é sacanagem, porra. Porra, é sacanagem. Olha o que interessante é que na entrada do castelo, aviso de pickpocket, tá vendo? Primeira vez que eu vejo isso. Ou seja, pra tomar cuidado com as coisas que a gente tem na bolsa, que os caras podem vir aqui, ó, e roubar. Então, a gente chegou aqui no castelo, né, e aí é só pra vocês saberem, se você tem aquele Swiss Travel Pass, é de graça. Se você só... Aí aproveita e fala pra você do Brasil que eles vão dar umas informações em português sobre o castelo. Bem legal, né? Galera, isso aqui é muito interessante. Parece que a gente tá dentro daqueles, sabe, daqueles castelos, aquelas fortalezas de Game of Thrones. Game of Thrones, é muito incrível isso. Nós entramos numa loja aqui, vamos ver essa maquete, ó. Essa, caraca, perfeito. Esse é o castelo que a gente tá. Então imagina que eu tô num drone, galera. Não é pequeno não, galera, esse castelo, hein, Andresa? Não é pequeno. Ah, esse aqui é pequeno. Como? Mas é onde a gente tá, cara. Ah, não, esse aqui é grande, mas esse aqui é pequeno. Ah, entendi. Ele fez uma piatinha. Ó, então só pra uma observação. A gente acabou de passar pela entrada do, né, do castelo. Ali você passa por uma ponte. E essa ponte é datada do século XVIII. Muito bonito, né? Eu lembro direitinho. Tem um fosso natural embaixo dela. Tem um papo de pedir pro tio Hermes limpar. Que horror, garoto. Olha, cara, esse barco moderno aqui, cara. Ô, cara, você não tá achando que isso era do castelo, né? Eles têm uma monitora aqui, cara. Ah, entendi. Tu acha que isso foi construído no século XVIII. Você acha que eles tinham esse acabamento aqui? Cara, ainda bem que tu não apresenta vídeo, cara. Acabei de descer essa escada aqui. Caramba. Isso aqui devia ser a parte onde eles deixavam preso as pessoas, né? Aqueles calabouços. Pode deixar. Galera, desci umas escadas. E tô dentro de um local aqui com muito pouca iluminação. Mas muito pouca mesmo. Aqui é o ponto que tem mais iluminação. Mas ali pra dentro, nesses pontos aqui, tipo, é um greu total. E agora minha vista já meio que não tá se acostumando. Agora, fico pensando. Agora aqui a gente tem iluminação artificial. Imagina na época que isso aqui foi construído. Que é de quando, Andressa, isso aqui? Ó, ela foi descoberta no século XIX e tá datada no século XI. Isso aqui faz parte de uma capela do castelo. Sim, mas após que tinha muita gente presa aqui dentro. Ainda não sei. E onde está? Cara, o que as pessoas faziam aqui embaixo? Era a relação da parte religiosa do castelo. Ah, bom. Ó, tô filmando aqui de frente só pra vocês terem noção. O som de lá de fora praticamente acabou, morreu. E a gente tem que ficar andando por esses corredores aqui que vocês não tão vendo. O tempo todo baixou na cabeça. Vamos lá. Porque se não bate, imagina a quantidade de gente, de padre, de... Que é de padre que batia a cabeça. Acho que é por isso que eles eram carecas já em cima. Cara, a gente percebe que essa parada é antiga pra caramba. Cara, sabe o que eu acho maneiro, Andriza? É saber que, tipo, isso aqui, ó, são as mesmas pedras quando foram construídas. Ó, entramos em mais um cômodo aqui agora. Caraca. Lucas, o que você tá aprontando? Eu tava ali dentro. Fazendo o quê? Fazendo o que tinha. E o que que tinha? Nada. Ah. Aqui, ó, tinha pra passar as... Lá pra baixo. Isso aqui desce, uma outra escada. Eles faziam os canhões daqui, desse buraco aqui. Imagina, Andriza, três, quatro, o cara das antiga carregando sua mãe. Muito mágico. É, porque ela é pesada, né? Cara, não é possível. A gente vai subir agora isso aqui. Pra onde a gente tá... Cara, isso aqui é muito íngreme. Toma muito cuidado, porque ela é pequenitica e cuidado que o seu pé não cair aqui, ó. Tá vendo? Não, meu pé não vai cair, vai continuar no mesmo lugar. Só que é perigoso isso aqui. Ó, aqui, ó, você tem que tomar cuidado com a cabeça. Só aqui, ó. Vamos embora. Vamos saindo aqui da escada, ó. Porra, aqui. Escada íngreme, né? Muito. E a gente sai aqui. Ah, a gente tava aqui, ó. A gente tava aqui. É, a gente estrangou. Ah, entendi. Só que... Ó, KB, vem cá. Onde é que a gente entrou aqui? Só pra mostrar pro pessoal aqui do vídeo. Lá, naquela... Não. Aonde lá? Aqui, ó. Aqui. A gente entrou ali. Ah, a gente entrou ali. Então a gente passou por debaixo aqui, ó, de tudo. E... Deu aqui. Não, e deu aqui, pô. A gente saiu aqui. Andresa, eu, hein. E aí, Lucas. Gostosa a água? Sem gosto de... Xixi. Se você subir aqui, ó... Lucas, tem um jegue lá em cima mijando lá em cima. A gente vai entrar aí agora? Ai, meu Deus. Mais escada e mais escuridão. Bom, cheguei aqui na parte de baixo. Já perceberam que esses padres gostavam pra caraca de uma manguaça, hein, Andresa? O rei também. É verdade. Ah, tem uns desenhos aqui. Será que eles faziam esses desenhos mesmo? Ou isso foi feito depois? Ah, depois. Pô, e é bacana. Os desenhos são bem feios, isso aí. Aí, Lucas. Lucas, olha, ele tá tão feliz trabalhando, Andresa, olha só. Legal. Perceba a cara de felicidade dele preparando o vinhozinho. Esse daí gostava de um vinho. Esse aí, porra, ele queria um aumento de salário, no mínimo. Cara, pensar que isso aqui é subterrâneo? É parte da capela, eu acho. Como assim, parte da capela? É uma capela. As pessoas vinham aqui pra quê? Pra restaurar, gente. Será que aqui que era a parte principal, então? Ah, tem uma janela aí, deixa eu ver. Deixa eu ver a vista que o pessoal tinha daqui, vai. Pô, vista privativa. Pô, gostoso pra caramba. E não, galera, não dá pra passar por aqui, não. Teria que serrar isso aqui. Se serrasse por esse buraco aqui, passava. Prisão. Prisão? Prisão, ó. E cadê a prisão? A partir de agora, começa a prisão. Pra cá? É, mas os caras brindiam quem? Ah, quem fazia besteira, né? Hum? É a parte favorita, pai, de estoura até agora. Qual é? Ih, olha aí. Porra, Lucas, que coisa mórbida. Os lugares que a gente passa aqui é muito apertado, galera. Tipo, imagina eu que tenho que baixar a cabeça e me preocupar com o degrau e eu que tenho a visão periférica ruim, né? Pra quem não sabe, tem glaucoma. Então, ó. Tá vendo aqui, ó? Aí a gente passa por uma passagem quase secreta, né? Bom, enfim. Passagem pequena e vem outro lugar gigante aqui dentro. Prisão também aqui? Prisão. Então, vamos ver. Deixa eu ver alguma cela. Ó, tem umas letras aqui bem profundas na pedra. Não, não dá pra saber de quando, mas... Não, com certeza é antigo isso aí. 1290, essa parte aqui foi transformada em prisão. 1290? É. E o pessoal prendia onde? Caraca, olha isso. Agora que eu tô vendo. No pescoço, eu acho. Pô, que vacilo. Prendeu o cara no pescoço. E vem cá, tinha como o cara ir pro chão deitar? Ou depois que ele tava preso no pescoço, tinha que ficar aí? Não, tinha que ficar aqui, ó. Esse aqui é o máximo que eu podia chegar. Eu tava ficando esses joelhos. Cara, isso é muito torturoso, galera. Muito, muito torturoso. Caramba, olha só. Achei o parvarote aqui, ó. Pô, pior que parece mesmo, cara. Cara, agora acabei de ficar sabendo que a gente vai ter que voltar todo o caminho que a gente veio. E olha que a gente veio bastante, cara. Uh, vambora, vambora. Olha o que que me espera. Lá pra trás, passando por... Ui, meu Deus do céu. Vambora. Vocês estão tranquilos, né? Bom, saímos de dentro daquela parte lá de baixo. Eu saio um pouco estressado, porque pra eles é tranquilo andar ali dentro. Pra mim, que só enxergo pra frente, né, com o campo periférico ruim, é o tempo todo. Olha o degrau, olha a cabeça, olha o degrau. Então eu só fico desestressado quando eu saio. Bom, viemos lá de baixo. E olha, vou falar pra vocês. Tem muita coisa aqui dentro. Cara, galera, eu tô achando que se a gente for conhecer esse castelo inteiro, vai o dia inteiro da gente. O dia inteiro. Aqui que parecia a parte de... Deveria ser a parte que o pessoal se reúne. Por que o pessoal ia descer? Pode ser aqui, ó. Olha o tamanho dessa lareira, amor. Aonde? Hã? Lareiras. Essa lareira aqui, ó. Caramba! Porra, dá pra fazer uma fogueira inteira aqui. Aqui, alguns objetos que eles acharam durante as escavações. Lá vou eu subir de novo. Caceta, e é escuro, né? Porque o celular, ele compensa a luz. Vai pra ultrapassar. Boa ultrapassada. Ah, lá vou eu de novo, eu quis subir. Entramos no quarto aqui. Com vista panorâmica. Vai deitar onde, cara? Tem onde deitar aí? André, esse imóvel aqui tá com cara de ser recente. Aí, tô vendo o preso da Ikea ali. Parece ser uma passagem secreta. Não tá muito secreta, não. Não, mas isso não é secreta, porra. Qualquer um tá vendo isso. Hã? Pelo que eu entendi, esse castelo não foi construído pelo rei original desse castelo. Mas a pessoa que construiu esse castelo era um... Um consultor. Um consultor, um agente imobiliário. Um real estate. Um realtor. Um realtor. Ele construía castelo e vendia. O cara ganhava vida sim. É, e ele... Só que ele não era só castelo. Ele tinha vários territórios, vários acres. Tem. Tem dia. Terras. Várias terras. Se liga, nessa sala aqui, a gente tem a banheira onde o pessoal tomava banho, olha. Com vista privativa, né? Os caras tomavam realmente banho aqui. Nesse locão. É verdade. Caramba, isso aqui é privado agora. Entramos em outro lugar. O que que houve? Não, fica tranquilo, fica tranquilo. Não fazia nada. É muito alto. Caraca, é muito alto. O cara dava uma barrigada que caiu um projétil lá embaixo, Andresa. Não chega a sair vento daqui. Pois é, pois é. O brioco ficava geladinho. Isso aqui está em cima. É uma coisa que está flutuando. Flutuando não. Ele está só suspenso. É. O bacana é que... O bacana é que eles cagavam juntos, né? Um casal. Ai... Ó, vou falar pra vocês. É tanta escada subindo, descendo, passagem pra cá, pra lá, pra lá. Bom, primeiro, se me largassem aqui agora, eu não ia saber voltar. Ia ter que ter um mapa. Mas parece que está naqueles games. Sabe aqueles games de terror que você vai entrando em várias passagens? Afinal, você não sabe onde você está, para onde você veio. É exatamente essa a sensação. Eu não sei onde que a gente está aqui, em localização ao lugar que a gente entrou. É muito difícil saber isso. Quem é esse aqui? Quem é? Esse aqui, Andresa. São Jorge. São Jorge? Porra, mas ele estava com o que? Com o lombrigo? Olha a barriga dele. E por que ele não tem mão? Vai ver que não tinha. Olha, ele... A lenda dele é que ele derrotou um demônio. Levantou um demônio? Derrotou um demônio. Derrotou? É. Entendi. Ó, Wind the Monster. Monster de Jevoar. Pelo visto, ele comeu o demônio. Pai, o que está acontecendo aí, Lucas? O que você está lendo aí? Então, ele está falando sobre a defesa do castelo. É a defesa do castelo. Era, obviamente... Várias camadas, né? Era várias camadas. Primeiro tinha o rio. Aquele que a gente passou na entrada do castelo. Aí depois tinha a muralha em si, né? Que seria essa daqui? Essa aí. Tá. Aí depois, tinha que subir a muralha que era guardada por várias... Guardas. Guardas. E tinha essas janelas com várias guardas, com lanças. E não só isso, que no... No século XII, eles adicionaram essa rampa daqui. Ah, depois ainda adicionaram mais uma proteção. Mais uma proteção, que foi muito mais difícil, junto com três torres. Tem aquela ali. Ah, as torres de vigília. Ali. E talvez até essa aqui. E aquela lá. Entendi. Ou seja, bem preparada pra defesa. Sim. Aqui, ó. Descer essa escada aqui, galera. A gente tem, ó. Tem umas... Tem umas portas aí que estão... Tem vidro. Ah, tem vidro aqui, né? Enfim. Essa roupa aqui, né? Cara, mas isso devia atrapalhar muito a mobilidade. Lógico que proteger. Mas de perto a gente percebe como esse negócio deve ser pesado, cara. E olha ali a visão do cara. Só tem aquele pouquinho de visão. É, velho. Isso é bizarro, né? Aquela ali. Isso aí, essa aqui, né? Essa aí. Ah. Ela... Ela protegia tão bem quanto a armadura. Só que dava muito mais mobilidade. Eu vi um vídeo de um cara atirando a flecha nisso aí. Não procura. Olha a flecha, né? Essa corrente. Mas você sabe qual é aquilo ali? É corrente. Não sabe mais chama? Eu botei que não. Armadura. Bom, chegamos na parte de defesa ou ataque, não sei. Isso é canhão ou é... Não. O que é isso? É a base de pólvora, né? Beleza. O que você achou? O que você achou do passeio? Estou gostando pra caramba, né? Agora a gente está na parte mais medieval do nosso passeio. Porque a gente já passou pela neve, agora medieval. Estamos indo embora agora do Castelo. E qual a próxima parada? Vamos almoçar e aí vamos decidir o nosso próximo... Pode ser barco? Pode ser outra cidade medieval, se vocês trabalham. Espera aí. Perguntei o que a gente vai almoçar. Você falou barco? Não. Você falou qual é a próxima parada? Você pensou em comer. Você quer comer um barco. Aí a gente estava ali no sinal, né? Pra atravessar. A gente parada, esperando. Falei, pô, vamos esperar os carros pararem. Meu irmão, passou uma gringa do nosso lado entrando na pista. Quer nem saber se os carros estavam passando ou não. Ela botou o pé, os carros automaticamente pararam. Aí eu falei, pô, aprendemos agora, né? Não precisa... Tem que esperar os carros, né? Tem que simplesmente entrar. Bom, vamos entrar agora nesse restaurante aqui, que está com um cheiro de carne absurda. A gente sai do castelo e sente esse cheiro de carne. Não tem como resistir, né, Andresa? É, e parece ser bem interessante. Estamos saindo aqui do restaurante, de novo. São duas e meia da tarde. Eu não entendi isso, porque está dizendo que o restaurante fecha às três. Mas chegamos lá dentro, a cozinha fecha às duas. Digo, mesma coisa. Você não consegue comer na Suíça depois das duas, cara. Que loucura é essa? Vambora. Estou acompanhando vocês. Agora vamos tentar ficar em um lugar para almoçar. Pô, tentei botar o pé aqui na faixa, como vi aquela gringa fazer. Quando eu fui fazer, todo mundo... Não, não, não. Tem sinal. Pô, sacanagem. Justo quando eu quero tentar, não funciona. Ai, caramba. Se for eu e a Andresa, a gente passa. Você não. É bem possível. Os caras vão querer me atropelar. Por isso que homem vive menos com mulher. Ok. Olha o Fred Mercury ali, lá atrás. Bom, a estátua, né? Lógico. Lucas! Lucas, você sabe por que o Fred Mercury está fazendo aquela posição dali, com os braços para cima? É porque ele estava fazendo uma mijada mais velha. Exatamente. Ele estava fazendo xixi, Lucas. Só que era um xixi tipo de queen, sabe? De rainha mesmo. É um xixi de Deus. Caramba. Olha, se liga, galera. Estamos dentro do samba e o Lucas foi comprar o sanduíche para mim. Olha só, vários gringos aqui deixam o lixo em cima da mesa. Surreal. Acontece direto. Aí, galera, é o seguinte. A gente está comendo aqui agora no restaurante. Aí tem aqueles dois bolivianos ali mandando ver na flauta, né? Só que eles já estão há uns 30, 40 minutos tocando a mesma música. Não muda. Agora eles meteram um rock and roll, Andresa. É um heavy metal. A gente vai quebrar a flauta. A Diana levantou uma questão interessante. As músicas são tão iguais. Porque se uma levar direito ao Toró aqui, todas levam. Não tem jeito. Olha, galera, sonzeiro, hein? Hoje parece que está bem mais cheio do que ontem. Mas se bem que ontem a gente chegou aqui meia-noite, né? Andresa, eu quero passar por essa água com você. Vamos? Não, vai você. Andresa, molhar os Países Baixos. Andresa, está tão quentinho. Cara, a gente está andando aqui nas calçadas procurando uma loja eletrônica. Todas as lojas estão fechadas. É isso mesmo, Andresa? É. E é uma quinta-feira, 4h20 da tarde. Não sei que horas que abre loja. O que está acontecendo com esse lugar? Será que é feriado? Ou será que eles descobriram que tem brasileiro chegando e eles fecham tudo, Andresa? Bom, matamos a charada, né, Andresa? Descobrimos por que as lojas estão fechadas e tem tanta gente na rua. Exatamente, feriado aqui. Ontem a gente chegou e estava bem vazio aqui, né? Agora está cheio de gente. Quer passar para lá? Para onde? Vamos lá. Cara, mas engraçado que nem no Brasil eu vejo o feriado fechar tudo assim desse jeito. Aqui realmente fechou tudo. Só os restaurantes. Os restaurantes continuam, os restaurantes estão cheios, olha. Nem todos também. Mas fecharam. Não, mas eles fecham na hora daquele, depois das duas, né? Olha ali que bonitinho, Andresa, casalzinho já. Ah, legal. Não quero ficar assim quando ficar com você, velhinho, Andresa. Com certeza, com certeza. Ainda falta milênios, Andresa. Vamos ver a vista aqui, vai. Mas a gente tem que botar uma moeda aí, né? Bota nada, Luca. Se tiver lugar para botar moeda, tira as moedas, louco. Eu prefiro. Dá dois francos aí. Pera aí, pera aí, dois francos para olhar? Não vale nada. Dois francos. Dois francos? Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar a casa dos outros aí, tudo bem. Eu até pagaria para dar uma fofocadinha. Aqui, olha. Olha que vista maravilhosa. E aí, não estou tirando foto não, tá, Andresa? Ah, é? É verdade. Você está filmando. É, você pode falar. É uma foto que se mexe. Aliás, estou tirando foto, estou tirando 60 fotos por segundo. Aliás, uma coisa que acontece, a gente entra nos locais aqui, Andresa, e não tem, tem aquelas placas para a gente não poder filmar. Alguns locais você não pode filmar, outros locais você não pode filmar e tirar foto. Outros locais você não pode usar flash. É. Surreal. Então, no castelo que a gente estava, naquela, teve uma parte lá que estava mostrando os objetos, não podia tirar flash, não podia usar o flash. É, eu não sei o que é isso. Onde que flash? É, a gente pagou. Olha, a flash prejudica um objeto antigo? Eu nunca fui prejudicado com o flash. Só eu que posso me zoar, hein? Sente o visual aqui, galera. Olha, cara, é que eu estive exatamente aqui ontem, nesse mesmo ponto. O tamanho desse lago é surreal. Parece um oceano, cara, a gente não vê o outro lado disso aqui. É só eu que estou vendo o rosto aqui, galera, vocês também estão vendo o rosto, olha lá. Se esse elevador não chega agora, eu vou começar a quebrar tudo. Chegou, já que chegou. Chegou. Chegou? Olha, deram sorte a esse hotel. Vergonha não? Só porque o café é de graça, você fica todo mundo passando por aqui e pegando café? Só peguei duas vezes. Ó, isso é pobreza de espírito, sabia, né? Não, não quero ficar acordado, isso sim. Ah, tá bom. Não, eu não bebo café. Se liga na vista, tem do hotel, daqui do saguão do hotel. Aí a gente desce aqui agora, né, está em frente à lagoa. Anda para lá, para onde a gente vai agora, porque é onde o Lucas está, que é a estátua do Fred Mercury. Vamos lá. Manero esse visual, né, cara? Pô, acho muito bonito isso aqui. Tamanho desse lago, né, Andresa? Uhum. É incrível isso aqui. Bom, vamos para lá então, não é isso? Vamos para lá. Vamos lá. Pô, mas é uma caminhadinha boa, não? Gostosa. Mas diminuiu bem o número de pessoas, hein? Bom, acho que sim, para lá que está cheio, né? Será? É, pode ser. Vamos embora. E essas árvores que ficam aqui, ó, nessa via de pedestre aqui em frente à lagoa? É, essas plantas aqui. Muito bonitas, né? São muito bonitas também. Não, é assim, a Suíça tem muito isso aqui, tá vendo? Essas florezinhas aqui, ó. Cheguei aqui na estátua do Fred Mercury e cadê eles? Achou? Achou? Ah, está lá, está lá atrás, ó. Dando tchau. Vamos lá. Mostra a pedra quicando. Vocês não têm dom para tacar a pedra e fazê-la quicar. E aí, Breno, o que você está fazendo? Procurando pedra. Procurando pedra? O Breno está procurando pedra. Está difícil de machar, né? Oi. Vai. Não quicou. Quicou pra caramba. Ué, mas acho que não deu pra ver, será? Bom, enfim. Que caçaça. É, minha velha, o tempo está passando. Tá. Está ficando só gente aqui, quer dizer, eles para lá, a gente para cá. O tempo passa pra todo mundo. Daqui a pouco, vamos lá. Pera aí. Aí também não. Aí você exagerou. Não, vou cortar isso aí. Algumas informações aqui que se montou. Esse lago aqui se chama Geneva. E a população daqui é de 24 mil e pouco. E quando tem as férias, né? Aglomeração, chega a 85 mil pessoas. Agora, uma informação boa. Esse lago aqui é o maior lago da Europa Ocidental. Ah, é verdade. Ele é gigante, esse lago. É, e a gente vai tentar fazer um... Fala um pouquinho, Andresa, da região aqui, ó. Ah, aqui, ó. É... Tem um festival de jazz que acontece aqui. Em julho. Em julho. Essa cidade é muito conhecida pelo jazz. Tanto é que tem a estátua do Miles Davis ali. É verdade. Lindo na frente. E aqui é tudo florido, gente. Há altas... Várias plantas. Essa coisa é linda, sabe? Eles se importam bastante aqui com o visual da cidade, com a natureza. Então fica muito bonito. Pra quem vai ficar nessa região aqui em volta da estátua do Fred Mercury, aqui atrás tem uma estação de trem, dois minutos, três minutos, a pé daqui. Ônibus passa o tempo todo aqui em... Gente, é muito fácil andar pela Europa de ônibus e de vento. Ó, seguinte, isso aqui é um bom turístico aqui em Montreux, tá vendo? Estátua do Fred Mercury. E logicamente é uma homenagem que fizeram a ele, uma estátua de bronze que fizeram a ele, porque ele teve uma casa aqui e ele gravou o último disco do Queen aqui, em Montreux. Então fica todo mundo parando aqui pra tirar foto com ele, com ele virado pro Lake Lehmann, que é aqui na frente. Aliás, o Andrés falou que é Lake Geneva, também é, Geneva... Depende de onde você estiver. E Lema, depende de onde você estiver, ele é conhecido como Geneva e Lema. Bom, eu não mancho francês, mas acabei de perceber que não pode nadar. Ou pelo menos não pode nadar aqui, nessa escada, descendo pra essa escada, não sei dizer. Eu estava pronto pra finalizar o vlog, né? Bom, eu estou cansado porque eu aposto em uma corrida com o Lucas agora, na subida, e perdi. Coisa louca. Mas, estava pronto pra finalizar o vlog, mas eles resolveram voltar naquela boutique de carne. Não sei se é boutique de carne, naquela... Naquele restaurante de carne que a gente não conseguiu ir pra vocês alguns minutos atrás, né? Pra gente no início do dia. Estava sentado no ônibus, aí essa chuvinha caindo, a gente pensou, Pô, tá ficando de noite, são 9 horas da noite aqui. Tá reservado. Aí chega lá, né? Tem que ter reservado. Ah, tamo aqui, galera. A gente vai tentar amanhã. Eu acho que, nessa viagem, vocês não vão ver a gente nesse restaurante. Parece que ele não saiu dali ainda, hein, galera? Não, sai daí, Bruna. Porra. Uhul! Qual música você acha que ele tá cantando naquele momento, Breno? I want to break free. I want to break free. I want to break free.